Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem graças a Deus. Hoje estou aqui eu e o meu câmera Tonico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer vocês que estão chegando aí, estão se inscrevendo no canal, o meu muito obrigado. Vocês que já são inscritos, que acompanham a gente há bastante tempo, quero convidar você que está assistindo, que está sentindo vontade de se inscrever. Seja bem-vindo, venha fazer parte da nossa família, se for da vontade de vocês. Quero dizer que eu sou muito feliz com essa manifestação de carinho que eu recebo de vocês, com esses comentários maravilhosos que vocês deixam. Às vezes a gente fica até conversando, às vezes a gente até se pergunta se a gente é merecedor de tanto carinho. Eu quero agradecer você mesmo, de coração vocês. Eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu nesse local. Estou com K2 aqui, já está ligado. Então, o pai dessa moça me procurou já tem bastante tempo. Assim que aconteceu o fato, isso aqui é um fato bem recente gente, que aconteceu aqui. Essa menina, ela trabalhava no local aqui. E o que aconteceu? Eu estou aqui nessa cidadezinha, ela é bem perto da minha cidade, é um município bem perto mesmo, gente. Aí o pai dessa moça me procurou. O que aconteceu com essa moça? Já foi investigado, porque se sabe que ela acabou cometendo gente, o suicídio. Ela trabalhava aqui num local, aí ela saiu do trabalho dela e chamou o mototax. Aí ela pediu para o rapaz levar ela para outro setor. Não para o setor onde ela morava, mas para um outro setor. E esse setor, onde ela pediu para que o rapaz levasse ela, tem um local de trilhas, um local onde o pessoal faz trilhas de bicicleta, de motocross, tem uma serra perto. E ela pediu que ela deixasse ela já na última rua, perto desse local. Aí ela sumiu, né? Ninguém mais teve contato com ela. Aí olharam o celular dela e parece que até lá para as nove horas da noite ainda tinha chamada no WhatsApp e em algumas coisas dela. Aí depois não tiveram mais contato com ela. Ela ficou uns dois dias desaparecida. E aí chegaram a culpar, né? E descobriram que ela tinha pegado essa condução. Aí investigaram esse rapaz. Esse rapaz ainda chegou a ser preso. E aí acabaram descobrindo que ele não tinha nada a ver. Ele contou toda a história. Aí foram procurar onde ele disse que tinha deixado ela. E aí acabaram encontrando ela. Ela tinha se enforcado, gente. Encontraram ela no pé dessa árvore, né? Aqui no galho. E o pai dela nunca entendeu porque que ela fez isso. Aí ele procurou a gente, porque a gente viesse aqui e tentasse um contato, para ver que ela, para ver se ela explicasse o porquê que ela cometeu esse suicídio. Porque a família nunca entendeu. Foi tudo investigado e viram que o rapaz não tinha culpa nenhuma. O rapaz não tinha nenhuma ligação com ela. Esse rapaz que acabou trazendo ela para esse local. final. Então vamos passar o K2 aqui, né? Vamos ver se a gente encontra a presença. Então vamos lá. Então, segundo a informação que o pai dela deu para gente, né? Foi aqui nesse galho. Até poucos dias, né? Estava o final aqui. Aqui ó. Já deu a presença aqui. Está realmente forte. Já encontrei a presença. aí ó. Então vamos fazer o Spirit Box aqui, né? Vamos entrar em contato. É muito triste, né? Era uma menina muito jovem. O pai dela estava me falando, me contando aí, que era criada por ele e pela madrasta, né? Ele estava contando a história para gente, ó. K2 está disparado aqui, né? Então vamos fazer o Spirit Box. nós vamos ligar aqui os aparelhos e vamos fazer o Spirit Box. Entrar em contato. com licença, não quero afrontar ninguém. Tem presença de espírito aqui? Tem sim? Você pode me falar seu nome? Ivanilza, foi você que perdeu a vida nesse local? Foi? É? Foi você mesmo que tirou sua vida? Você pode me falar que ano que foi que você tirou sua vida aqui? E aí? 2 mil e 21? Sim. Você tinha quantos anos, Ivanilza? 19 anos Muito jovem ainda E o que levou você a tomar essa decisão, Janilza? De tirar a sua própria vida? Ele terminou comigo Terminou o que, Janilza? Relacionamento? Vocês namoravam, era isso? Aí você veio aqui para esse setor, que você não morava aqui? E essa corda, Janilza, que todo mundo tem dúvida? Isso Seu pai tem muita dúvida sobre a corda Onde é que você arranjou? Você saiu do serviço para cá? Trouxe na bolsa, ela disse Você levou para o serviço, então, contigo? Ele veio da rede Eu estava triste, era muito triste Eu sabia viver sem ele A gente fica chocada de ouvir essa revelação O que leva uma pessoa tão jovem assim na vida, gente? Não achei saída Não, nós não estamos aqui para te julgar, Janilza Quem somos nós para te julgar? Salvação? Não, nós não podemos salvar Quem salva é Deus Nós podemos te ajudar Podemos te encaminhar para a luz Isso nós podemos fazer Me ajuda, por favor Você me viu chegar, é isso? Ela está dizendo que viu uma luz Você viu uma luz? Estou vivendo na escuridão? Muito escura Ela disse que está muito escura E viu uma luz Quando nós chegamos Nós vamos te encaminhar, Janilza Você perdoa ele, Janilza? Por ter terminado o relacionamento? Apesar que as pessoas são livres Para terminar o relacionamento Sim, perdoa Então nós vamos acender uma vela para você E vamos te encaminhar Vamos colocar um copo de água Nós não temos o poder de te salvar Porque quem salva é Deus Ela está pedindo muita ajuda Me ajuda, me ajuda, por favor Nós vamos te ajudar Então vamos orar com nós E você segue o caminho da luz Quando nós acendemos a vela Você segue o caminho da luz Nós vamos te encaminhar Tá bom? Então vamos encaminhar ela Sim, vamos encaminhar você Vamos encaminhar a nossa irmã Ela vai subir sim Com fé em Deus Nós não somos ninguém para julgar Ela aceitou nossa ajuda Ela vai subir sim Nós vamos orar daqui Eu e o câmera Que só estamos nós dois aqui hoje E vocês aí da casa de vocês Então vamos orar para a nossa irmã Eu e a nossa irmã Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir Venho consolar teu coração Fale-me do teu sofrer, busque a mim basta querer Posso restaurar a tua vida Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia